Tô aqui com ele, o bravo, P1 na corrida. Que corrida incrível, hein? Eu vi que você estudou no final, o Fui passou, você foi seguindo e teve a estratégia de subir rápido, assumiu o P1 e duas vitórias, né? Então tá com pontos no campeonato importantes. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, meus patrocinadores, minha equipe. Essa corrida foi muito difícil. No classificatório, não consegui fazer o primeiro treino. No segundo, começou a chover, não tinha pneu de chuva. Tive que fazer uma grande correria pra correr atrás do pneu. Consegui de última hora, minha equipe conseguiu montar o pneu pra que eu pudesse fazer o treino. Acabei conseguindo dar duas voltas só, não me classifiquei pra super pole e acabei largando na 15ª posição. Consegui fazer uma boa largada, assumi a liderança e tivemos algumas brigas de posições. Uma hora eu tava em 2º, 3º, 4º, mas deu o meu melhor. Consegui ir pra frente de novo e conseguir cruzar a linha de chegada em 1º. Parabéns, piloto. Te vejo na próxima, então. Muito obrigado e vamos pra cima. Valeu. Valeu. Vai, vai. O patrocinador, ele tá pagando, tem que chamar. Fala, pessoal. Renan Fui chegou a liderar algumas voltas ali, né? E o P1 ali, o Arthur, andou forte, conseguiu uma passada ali e a sua condição física também limitou um pouco, mas como é que foi pra você esse final de semana? Você falou pra mim ontem que ia concluir a corrida e deu tudo certo, né? Pelo menos a gente conseguiu concluir em P2, né? É, foi um final de semana bem difícil na quinta-feira. Foi os treinos livres. Eu fiz apenas 11 voltas. Eu nunca tinha andado na moto, é a primeira vez. Eu fiz cirurgia recentemente, então não tô fisicamente com o punho esquerdo é bom ainda, mas consegui ali ontem virar voltas rápidas, só que na Super Pulli acabei caindo na primeira volta, largando de décimo. Vim buscando o pelotão e na corrida aí fomos pra cima em busca de somar pontos pro campeonato. E é isso, queria agradecer a Tex PSPK, a HJC, a Eleven Care, a todo mundo que veio aí torcer por mim, veio prestigiar o evento. A categoria Suhai também, que é a categoria top, gostei bastante. A corrida foi bem disputada e vamos melhorar aí, tem alguns pontos que a gente precisa melhorar. Na próxima etapa com certeza a gente já vai vir aí mais fortes, vamos treinar com a moto e vamos pra cima. Parabéns, piloto, te vejo na próxima então, valeu. Na próxima tamo aí, valeu, obrigado, hein. Tô com o P4 da categoria Suhai 400 Cup, que corrida incrível, hein, toca de posições o tempo inteiro, acidente na pista. Como é que foi pra você? Cara, foi uma corrida bem cerebral desde o início do campeonato. A gente veio com essa ideia de brigar tecnicamente, não se afobar muito, então fiquei por ali estudando e esperei uma melhor hora pra fazer as ultrapassagens. Mas o pessoal é de alto nível, foi cansativo demais e aprendi bastante, velho, bastante e vamos pra próxima com tudo agora. Parabéns, piloto, te vejo na próxima. Valeu, pessoal, obrigado. Pessoal, tô com a Gabi Lewis, acompanhei a sua corrida ali, subia tentando passar e acompanhando aquele pelotão no meio. No finalzinho te atrapalharam ali, como é que foi esse final de corrida pra você? Ah, foi um final de corrida bem emocionante, porque eu ia passar o foguetinho por fora, só que ele, tipo, abriu demais, eu tô acostumada com os meninos abrindo menos. Aí eu fui logo na Zebra e na Zebra tava molhada, a moto começou a balançar, não caí, graças a Deus. Aí, na junção, os meninos frearam muito forte, aí eu freiei forte, só que eu tava estranhando o meu freio e minha moto balançou. Aí eu acabei ficando pra trás, não deu pra tentar uma colocação melhor, mas eu tô muito feliz com a corrida. Eu consegui disputar bastante com os meninos, ganhei mais confiança de andar no bolo, então eu tô muito feliz. Parabéns e vamos pra próxima, então. É, bora pra próxima, obrigada.